Cristal Mori aqui no Golpino O 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 Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Amém. 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 E aí Amém. 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 Dishná... Dishná... A CIDADE NOVA Vácior Deva, Chinardana, Bandayana Natande. Vácior Deva, Chinardana, Bandayana Natande. Trimatra Maramana Kallianagunapunna Pathita Pavan Cheshapariyengajayana Sathya Sankal Pane Nithya Nirmala Nindna Uttamu Uttamagunavanendu Pagaludhar Naniambu Aankardali Thumbirulum Mera Yutta Agnana Gadaandakarulitululutta Acchutanandamadavaninna Kutisale Namiisale Garvadimoduttta Nithya Bhaktara Sankalpadantiyaninna Ninnanamu Amneneyede Iralaredeva Manito Paramatma Rajito Satyatma Jagadesha Vishwesha Tharvesha Lakshmisha Namaste 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 Namara N incramaatma Nirmadma Nirmadha Nirmadma NINNA MARIALA ARINON PORAMATMA, DEGRA ARIYA NINNA JARANAKAMALA MARIALA ARINON NINNA MARIALA ARINON PORAMATMA 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 Amém. 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 Amém the kids who came to see before AZ- know about that kind of theuit! Amém. 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 Équice se você como uma história? Você só não consegue ver se que você falou. O prasadhar é RPC. Acredirem todos vocês a gente. Vitora. Paramatma? Não, não. Eu falei que ele fez isso. Tem que fazer essa história em conta de todos os bons. E vem, vitora. Você vai para ver a história em conta de todos eles. Não é isso, Paramatma. . 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 Quem sido? Paramatma! A igreja da abandada. Você não vai te amar a igreja. Qual é você postaria de fazer? Paramatma! A igreja da abandada. Você não vai me ajudar a todos os anos três a igreja. Eu acho que todos os dias a igreja. A igreja da abandada vai te amar. Isso vem... Quem é? Paramatma! Veja, 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 veja. Veja, 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 veja. Veja, 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 veja. 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 Amém. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Não 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 Ah 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 Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! 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 Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 M o 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